Sou casado, minha esposa e um filho, tenho cidadania italiana, quais as possibilidades de imigrar? Sou casado, minha esposa e um filho, tenho cidadania italiana, tá? A cidadania italiana te permite aplicar o visto E2, que não é um visto de imigrante, ele é um visto de não imigrante, tá? Você pode fazer um investimento aqui e o investimento tem que ser substancial e você tem que gerar posições de trabalho e tudo mais e gerenciar o teu negócio. Esse é o benefício do passaporte italiano. O teu filho perde esse visto quando ele atinge 21 anos, atinge a maioridade. Então, as possibilidades de imigração vão se resumir a vistos de trabalho, B1, B2, B3, B4 e B5, por aí, tá? Aí você tem que explorar essas possibilidades uma vez que você estiver aqui ou se você tiver alguma oferta de emprego para trabalhar aqui para poder propiciar essa vinda. Mas o fato de ser italiano te dá essa vantagem reservada a países que têm tratado com os Estados Unidos, como a Itália tem, o Brasil não tem, mas o passaporte italiano te beneficia nesse aspecto.